Vai ser linhas para a Carol Não é de sorte ou azar que falo Quando só te respiro a ti Inventar mil razões de encontro É coisa que me faz sorrir Só não te quero se não quiseres Não te possuo se não puder No jogo novo as mesmas cartas Não te vão virar prazer Mas isso para ti não chega E há coisas que eu não posso dar No nosso caso o amor não é cego E olha a boleta a girar Quando surges no teu vestido E me apertas na tua mão Legal do teu corpo com a vontade de quebrar a solidão Que eu estive perto da canção de amor Mas afastava-me do melhor Que a estarmos juntos em qualquer lado E a fazer seja o que for Mas isso para ti não chega E há coisas que eu não posso dar No nosso caso o amor não é cego E olha a boleta a girar Nas nossas noites de inverno a fogo Cruzamos corpos nos bancos de trás Com um só gesto rasgo o teu vestido Enquanto bebes para eu não parar Podemos ouvir-vos um bocadinho Bora lá Com um só gesto rasgo o teu vestido Se transformou o teu vestido Não é cego Não é cego Então é cego E a consideração Mas isso para ti não chega E há coisas que eu não posso dar No nosso caso o amor não é cego E olha a boleta a girar Obrigado